O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Confira a agenda deste final de semana em tapes. Neste sábado o Parador Pub terá um grande show de Marcelo Duane, tocando muito samba rock pra galera. O couveira é apenas 10 reais. Não perca, é neste sábado às 23 horas no Parador Pub. No Weizen Pub tem um grande show de pagode com o cantor Vaguinho. Junte sua família e amigos e venha curtir a noite no Weizen Pub. No domingo vem aproveitar a véspera de feriado na Planet Dance, com a grande atração MC Peel, um dos melhores artistas de funk da região sul. E é claro, aquelas músicas selecionadas pelos melhores DJs da região. DJ Teta, Sandrinho DJ, DJ Leo, DJ Gui e DJ Kevin. Damas liberadas até a uma hora. Não perca! Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita!